Beleza galera? Aqui é Darlene da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantando Oficina. Hoje vim primeiramente agradecer a todo mundo que tem nos assistido cotidianamente, todos os dias temos vídeos às 16 horas e no final de semana às vezes sai mais tarde um pouquinho. Já somos aí no YouTube hoje mais de 18 mil e 500 inscritos. Agradecer a todo mundo que tem nos assistido pacientemente, né? Porque tem hora que a gente fala demais, os vídeos são extensos, são grandes, mas são vídeos aí para realmente tirar a dúvida de quem está precisando daquela mão na roda na hora H. Bacana? E hoje como não podia deixar de ser, vem aquele vídeo que é esperado por muitas pessoas aí, que é o vídeo respondendo aos inscritos. Então se você não é inscrito, aproveita e se inscreve nesse momento, essa é a hora e deixa seu comentário aí, deixa sua opinião, deixa sua pergunta e ela vai ser respondida todos os finais de semana. Possivelmente, a partir de janeiro agora, de 2023, eu vou tentar responder alguns vídeos durante a semana e no final de semana eu faço um compilado, um apanhado geral para todo mundo. Bacana? Vamos à primeira pergunta aí. Qual foi o vídeo que eu fiz aqui, ó? Gran Siena perdendo o freio, veja como foi resolvido. O César falou o seguinte, e aí, resolveu o problema? Ô César, resolveu. Aqui na oficina tem algumas coisas que ficam difíceis de a gente saber se foi realmente solucionado no exato momento ou não. Esse carro, por exemplo, eu dei a manutenção, que vocês viram aí no vídeo, quem não assistiu o vídeo aproveita e dá uma assistida nele aí. Gran Siena perdendo o freio, é um vídeo muito instrutivo, é uma revisão que a gente fez no sistema de freio e esse cliente já tinha vindo na oficina por duas vezes e não queria fazer revisão no sistema. Não sei se por conta do valor, por conta do tempo que levam para fazer a manutenção, mas ele não quis fazer a revisão e o carro estava perdendo o freio. E depois que fez a revisão, ele já não reclamou mais. Então, esse é o primeiro parâmetro que a gente tira para poder saber se funcionou ou não. O cliente parou de reclamar, possivelmente tenha funcionado. Bacana? O outro vídeo que eu fiz aqui, ó. Motor vazando óleo nunca mais na vida, vejo como trocar a junta da tampa de válvula. O Sérgio perguntou o seguinte, boa tarde, troquei a junta do cabeçote, liguei o carro, funcionou falhando e resolvi desmontar. Estava cheio de óleo entre o cabeçote e o pistão. Será que tem que trocar os anéis do motor? Sérgio, não é bem por aí não. Se você tirou a tampa de válvulas, você não vai conseguir enxergar o pistão, beleza? Se você tirou o cabeçote do carro, aí sim, pode ter um problema. Mas na hora que tira o cabeçote, costuma vazar óleo para dentro do pistão, água, isso aí é normal. Não é muito... não é assim, não é possível no caso, não. Na verdade, costuma mais vazar água, porque o óleo fica sempre dentro do carro. A não ser que fique um pouco ali no cabeçote, ele vaza para dentro do pistão, mas é muito pouco. Bacana? A junta da tampa de válvulas não costuma danificar nenhuma parte do motor. A não ser que o seu motor já estava com muito problema, você tentou fazer... trocar a junta aí por algum motivo para tentar resolver um problema e não foi satisfatório. Esse óleo que a gente tenta estancar, ele tenta parar, da junta da tampa de válvulas, ele vaza quase sempre para fora do motor, beleza? É aquele óleo que suja o motor todo. Se o seu carro estava vazando para dentro do motor, aí tem que fazer a análise mais criteriosa, uma análise mais específica de compressão de cilindro. Outro vídeo aqui, HB20, sistema de ignição em detalhes, como você nunca viu. Esse vídeo é muito bom, viu, galera? Mostrando ali como funciona o sistema de ignição, como testar ela com ferramentas simples que você possivelmente deve ter na sua casa. O Paulo falou o seguinte, dá para diminuir o gap da vela e rodar mais uns 10 mil quilômetros. Justamente, Paulo. Dá para fazer esse serviço, sim, tá? A gente pode diminuir o gap da vela, ajustar ele, a pessoa pode rodar mais um tempo. Mas aqui na oficina a gente trabalha com revisões, a gente não faz paliativos, não. A gente faz revisões e torce para o carro funcionar pelo menos uns 40, 50 mil quilômetros sem ficar dando problema, beleza? O cliente, uma vez que ele trouxe o carro para a oficina para fazer qualquer tipo de revisão, ele já está ciente que se tiver alguma peça danificada, ela é substituída. Muito poucos são os casos que a gente faz um ajuste na peça. A maior parte das vezes é feito substituição do componente, porque já tivemos problemas em fazer ajuste de gap e o cliente, depois de 3, 4 meses, voltar reclamando que o carro voltou a falhar. Então, eu prefiro não fazer esse tipo de revisão mais, esse tipo de manutenção. A gente faz revisão e troca o componente. Outro vídeo aqui, regulagem do freio de mão no Renault. Excelente vídeo. Me servi e dei like. Esse aqui é o Alexandre Felipe. Muito obrigado, Alexandre. Espero que tenham gostado do vídeo. Os vídeos aqui que a gente faz na oficina são vídeos realmente para a pessoa tirar dúvida e se ela quiser fazer na casa dela, tirar ferramental, ela pode fazer sem problema nenhum, que são coisas muito simples. A maior parte das vezes. Outro vídeo. Veja se o seu amortecedor está ruim, qual é essa dica simples? O José Antônio falou o seguinte. Parabéns pelas informações muito importantes. Isso eu tenho... Muito importante isso. Tenho o carro e sempre eu vou falar que nunca... Eu não entendi bem o que ele disse aqui não, que ele estava meio bagunçado a pergunta dele. Isso, tenho o carro, sempre... Eu vou falar, mas eu nunca vi mandar, foi eu mesmo. Principalmente ele deve ter trocado o amortecedor de um lado do carro só e não deve ter trocado os dois. O que acontece nos amortecedores, galera, é o seguinte. Toda vez que você monta o componente no carro, o componente de desgaste está, por exemplo, amortecedor, partilha de freio, cilídeo de freio, tambor de freio, pivô. Como os dois são montados ao mesmo tempo, ambos os lados, a possibilidade de ele dar defeito no mesmo tempo é enorme. A não ser que tivesse sofrido a uma pancada e for alguma coisa específica de um lado do carro. Porém, se você rodou o componente em mais de três anos, por exemplo, é super aconselhável fazer a substituição dos dois lados, mesmo por prevenção, porque três anos já é um tempo bom para a peça ter rodado aí. Embora algumas peças rodem até dez anos, pode acontecer isso também. Mas, normalmente, pelo menos onde eu tenho a oficina, são três, quatro anos, já está no limite aí. Toda vez que desmonta a peça, ela já está para lá de dois milímetros. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Outro vídeo que eu fiz aqui, limpeza do TBI, corpo de borboleta, rápido e sem frescura. O Mozão TV falou o seguinte, e o resíduo do Carro 80 vai para dentro do motor? Justamente. Tudo que você joga no TBI ali, que se o motor estiver ligado, vai para dentro do motor. Beleza? Isso aí, não tenha dúvida. Porém, tem um detalhe que é o seguinte, você vai jogar um pouco de Carro 80, vai tirar aquela carbonização que não é tão grossa, tão seca, que está no TBI. Se for alguma coisa muito sólida, vai ter que fazer a desmontagem dele, fazer raspagem. Vai ser um serviço mais complicado. Mas se você simplesmente borrifou um pouco de Carro 80 ou descarbonizante no TBI, tudo vai ser absorvido ali, vai ser sugado pelo TBI, pelos pistões, pelos jogos de pistões, e vai sair no escapamento do carro como se fosse qualquer outro tipo de combustível. Lembrando que o descarbonizante, por exemplo, quando você joga, borrifa ele ali no TBI, ele vai ser queimado junto com a gasolina. Da mesma forma que o big injetor joga gasolina no pistão. Beleza? Por isso que a gente tem que fazer com ele, com esse serviço com o carro acelerado. Outro vídeo aqui, Sherry Seller vazando óleo na direção hidráulica. O Leonardo falou o seguinte, boa noite, posso fazer o mesmo na troca do óleo da direção hidráulica? Pode fazer sim, Leonardo. Todo tipo de serviço, se você quiser, você pode fazer. Vai depender se você tem ferramental e tem que pensar primeiramente na segurança do serviço. Se você tiver, por exemplo, trocar uma roda, se você tiver como calçar o carro, colocar um cavalete para ter mais segurança e executar o serviço, é o ideal. Mas todo tipo de serviço você pode fazer sem problema nenhum. Não é tão complicado. Quando o carro tem direção hidráulica, dificilmente te dá algum problema, você não pode deixar ar no sistema, tá? É a única coisa que tem que tomar muito cuidado. Mas não é complicado, não. Outro vídeo aqui, ó. Veja se o amortecedor está ruim com essa dica simples. Hinaldo falou o seguinte, simples direto, queria contratar um mecânico assim. Isso aí, meu amigo. Nós estamos aqui no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nosso telefone está na descrição. Coloca aí na pesquisa do Google V8 Mecânica. Você vai encontrar a oficina, agindo o horário conosco, que com certeza nós vamos te atender aí com muita satisfação. Beleza? Mas o serviço que a gente executa aqui na oficina, viu galera, são serviços simples. Não são serviços tão complicados. É um ou outro serviço que é mais complicado um pouco, porque às vezes o pessoal também... Tem muita gente que não tem tanta paciência para poder analisar o que está acontecendo. Mas não costuma ser coisas complicadas, tá? Outro vídeo aqui. Forte, fiesta, fraco. Veja o passo a passo de como resolver. Aqui a Maria Eduarda falou o seguinte, onde fica a oficina? Maria Eduarda, fica no Barreiro de Cima, Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você precisar, coloca aí na pesquisa do Google aí, V8 Mecânica. Você vai ser direcionado aqui para a nossa oficina. Porém, nós trabalhamos só com horário agendado, tá? Porque a gente trabalha com revisão e as revisões são demoradas. Cada revisão, de cada carro, costuma demorar dois dias a três dias aproximadamente. Então, tem que ser agendado e se prepara para ficar sem o carro durante um tempo. Porque quando começa a desmontar e analisar peça por peça, costuma achar muito problema. Mesmo que o seu carro, você esteja achando que ele não tenha problema. Quando a gente faz a desmontagem e análise separadamente de cada item, acha muito defeito. Outro vídeo, revisões sempre, o Ademir mandou um like bacana. Muito obrigado, Ademir, por assistir aos vídeos. Outro vídeo, Gol G4 falhando, início do diagnóstico. O Davi Matoso falou o seguinte, foi o que aconteceu com o meu. Fiz a limpeza do sistema, apareceu vazamento no cavalete da bomba d'água. Esse vídeo aqui, galera, possivelmente ele falou especificamente do sistema de arrefecimento do carro. Todos os carros que tem motor EA111, ele tem um problema muito crônico de vazamento no cavalete da válvula termostática. Tem a válvula termostática, tem o cavalete dela, uma peça grande, cara. E pelo fato do pessoal não testar o sistema com pressão, eles simplesmente colocam o componente, deixam o carro rodar, inicialmente às vezes não aparece defeito. Mas quando você precisa fazer uma revisão no carro ou fazer uma limpeza, aí o defeito aparece e costuma vir um negócio cabeludo, viu? Uma pessoa vir problemas grandes, então a pessoa costuma ficar assustada, porque realmente basa bastante nesse cavalete. Mas quase sempre você trocando a peça, colocando a peça original e limpando ali os orifícios onde que essa peça é instalada, pode ficar tranquilo que dificilmente vai ter algum problema. Mas tem que colocar a peça original, tá? Eu ainda não encontrei uma peça que fosse paralela, que funcionasse bem para esse tipo de veículo. Outro vídeo. Veja se o seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O carro falou o seguinte, me responde uma dúvida, amigo. Eu era dono de auto peças. Um amigo meu era dono de auto peças e falou que não se troca as molas. Eles retiram sua mola, pintam e passam para outro carro, como se fosse nova. Me responde aí. Isso aí, Carlos. Eu não tenho a mínima ideia como o pessoal faz na auto peça, tá? O correto, pelo menos na minha oficina, faz da seguinte forma. Retiro a mola do carro, retiro o amortecedor. Às vezes eu chego a riscar a haste do amortecedor para ele não ser reaproveitado. E acabou. A mola do amortecedor, por exemplo, ela fica bem desgastada quando ela está muito usada, chega a ficar com marcas de uso. Dificilmente a pessoa vai pegar essa mola, vai pintar ela e vai passar despercebida para poder fazer a instalação. Beleza? Mas se for o caso também, a pessoa estiver com dúvida, ela pode simplesmente pegar uma serra qualquer e cortar o amortecedor no meio e taca para frente. A oficina, ela simplesmente faz montagem de peças. E a gente, por exemplo, no caso da V8 Mecânica, nós vendemos peças também, mas dificilmente peça usada passa na aprovação aí, tá joia? Nem amortecedor, nem mola, nem bigjetor, nem nada. A peça está usada, a gente simplesmente descarta ela. E se possível, a gente costuma até danificar ela para ela não ser utilizada mais. Mas eu nunca ouvi falar isso não, tá? Que o pessoal pinta mola para poder vender de novo. A não ser nesses lugares que tem peças usadas. E às vezes também esses lugares são necessários. Porque se você tiver, por exemplo, um carro mais antigo e não estiver encontrando peça para ele, a pronta entrega, seu carro fica parado em semanas na oficina esperando peça e talvez você vai achar. Tem esse porém também. Mas eu nunca ouvi falar que o pessoal pinta a mola para poder vender, não. Outro vídeo aqui, Ford Fiesta, barulho na suspensão, fácil de resolver e pequeno de resolver. Revisão. O Carlos falou o seguinte, parabéns pela honestidade, Deus te abençoe, muito obrigado aí, Carlos. Tem alguns defeitos na suspensão dos veículos e galera, porque é bem simples de resolver. Você balançando a suspensão ali e se tiver mais uma pessoa para poder segurar nas peças, fica fácil de achar. Outros problemas de suspensão, você tem que ir ali reapertando, fazer uma reaperta em toda a suspensão, você vai achar um ou outro parafuso com folga. Dependendo do parafuso, você te aconselha a colocar a tarava rosca nele, porque se ele já folgou uma vez, possivelmente pode folgar de novo. Encontrar a tarava rosca, meu amigo, ele não sai do lugar mais não, a não ser que você tente retirar ele. Outro vídeo aqui, vejo como testar o amortecedor e coxinho do seu carro sem erro. A Maria de Luiz falou o seguinte, por favor, continue dando aulas de matemática assim, como de como cuidar da manutenção do carro, quero aprender. Maria, não são aulas não, tá? A gente passa aqui algumas dicas no futuro, quem sabe a gente pode fazer aí uma parte que vai ser até uma parte paga, para poder fazer o ensinamento correto de como funciona, mas são dicas simples aqui que a gente passa, não é coisa muito complicada não. O que costuma acontecer muitas das vezes é o seguinte, é muito bonito a pessoa falar o seguinte, ah, meu carro está novo, quero chegar na oficina e trocar todas as peças. Chega na oficina, fala com o mecânico assim, ah, quero dar revisão no meu carro, troco o que for necessário. Aí quando o mecânico chega para a pessoa, por exemplo, com a conta de 5, 6 mil reais, a pessoa assusta. E isso costuma acontecer com frequência aqui na V8 Mecânica, tá? A pessoa assusta pelo seguinte, ele não sabia que o carro tinha tanto defeito. E o carro está rodando. E se você colocar na ponta da caneta tudo que vai ser gasto no carro, talvez, talvez, compense se você comprar um carro mais novo. Talvez você está dando uma revisão no carro antigo, com preço de carro novo. Tem que avaliar bem isso também. Às vezes vale a pena mais trocar o carro e continuar dando a revisão. visto que um carro mais novo, a revisão costuma ser menor do que a de um carro mais antigo. Vamos ver aqui, é onde que eu parei. Outro vídeo. Bomba d'água com defeitos, sintomas e consequências. O José Hamilton falou parabéns. Muito obrigado, José Hamilton. Pag. 6, 16 válvulas, 97, troca da cor redentada, parte 2. O Reginaldo falou o seguinte. Qual o número para entrar em contato? Muito bom. O telefone aqui da oficina é 99282-8651-DDD31. E tem o telefone nosso aí também, se você colocar V8 Mecânica no Google, vai sair aí todas as inscrições nossas, todas as renderias, telefone, horário de atendimento, tem tudo aí no Google, tá joia? Entre em contato conosco no Zap. Se você quiser, a gente faz um atendimento no WhatsApp, né? Esse negócio de Zap também está errado. Entre em contato conosco no WhatsApp. Agenda seu horário para atendimento aí. A gente faz a revisão para você. E sempre quando eu atendo o cliente a primeira vez, quando o cliente não tem o costume de trazer o carro na oficina, eu faço da seguinte forma. A gente faz um apanhado geral do que está acontecendo no carro dele. Faz o questionamento com o cliente, por que ele está levando o carro na oficina. A gente vai olhar o pódio específico que ele está reclamando. E nós vamos dar uma revisão mais completa no carro dele, porque costuma ter muita coisa e às vezes ele não sabe. Beleza? Validade de pneu. O Daniel falou o seguinte. De onde é a fonte que você tirou que tem validade? Já procurei em vários lugares e não encontrei. Realmente, galera, é difícil a gente pegar algumas informações, tá? Por exemplo, o óleo do motor. Você sabe me informar qual é o tempo de validade dele? Tem a data de fabricação. O fluido de arrefecimento. Qual é a data de validade dele? Se você pegar um fluido de arrefecimento, por exemplo, orgânico, ele costuma durar mais de seis anos. Eu já testei o fluido de arrefecimento por mais de quatro anos e costuma a gente ter que trocar com o arredentado, tirar a bombadada do vaso do fluido antes dele perder a proporção de funcionamento dele. Então tem algumas coisas que você achar a data de validade dele é um pouco complicado mesmo. Porém, nós já participamos aí em várias palestras. Se você pegar aí palestras, por exemplo, da Pirelli, da Agudia, você tem alguns treinamentos também no site deles e lá eles informam o tempo de validade do pneu. Bacana? Porém, são parâmetros exigidos pelo Inmetro, tá, galera? Isso aí não é nada inventado da cabeça de ninguém, não. Se você quiser pegar um pneu com oito anos de fabricação e rodar nele, você pode rodar, não tem problema nenhum. Dificilmente ele vai dar problema. Mas o pessoal pega um parâmetro ali para justamente você rodar no carro com mais segurança, para ele não estourar com você no meio do caminho e você acaba perdendo sua vida por conta de 300, 400 reais. Bacana? Mas se você pesquisar nos fabricantes, você vai achar essa informação. Da mesma forma também, óleo de câmbio, você sabe quanto tempo trocar ele? No manual do fabricante costuma não informar não, mas no manual do câmbio, o fabricante do câmbio costuma informar lá com 40 mil quilômetros. Tem câmbio que troca com 30 mil, tem câmbio com 50 mil e se você olhar no manual que é entregue pelo fabricante do carro lá, pela montadora do carro, vai falar que o óleo é vitalício. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Depois que dá defeito, depois que já passou muito tempo, o pessoal não te dá garantia no que danificou, tá? A gente tem que ficar precavido aí. O comércio não é fácil não, o pessoal quer fazer a gente de bobo às vezes, é complicado. Eu já rodei muito pneu aí, galera. Há muito tempo atrás eu já rodei pneu aí com mais de 4, 5 anos de fabricação, sem problema nenhum. Nunca deu problema. Da mesma forma que eu já tive pneu, principalmente de moto. que com um ano e meio de uso, ele deu bolha e o pessoal não quis me dar garantia. Fiquei invocado. É triste, não? É de marca boa aí. Como está ficando complicada a manutenção automotiva? O Mabelino falou o seguinte, boa tarde amigo, como posso fazer a troca da bucha da barra estabilizadora traseira do Peugeot? Eu tenho um vídeo aí no canal explicando como faz essa troca, tá? Só que a troca dele não é simples não, não é simples não. É bem complicado, não é um serviço que você pode falar assim, ah meu Deus, não vou conseguir fazer, vai conseguir fazer, mas é um pouco mais complicado. Não é igual aos outros carros, não. Você vai ter que fazer a medida dela aí, tá? Tem a altura certa para poder fazer a instalação, senão o carro vai ficar torto. Tem alguns detalhes que tem que ter atenção. Mas eu posso fazer um vídeo aí quando aparecer outro na oficina, posso mostrar para vocês. Mas dificilmente aparece, tá? Aqui não aparece muito Peugeot e Renault para poder fazer manutenção, não. O atirador, respeitei esse vídeo também, hein? O atirador 434 Santos falou o seguinte, trabalhei com ar-condicionado de carro por quatro anos e saí por conta de desonestidade complicada no serviço e trato com o cliente. Ou seja, ela ultrapassa 90% do tempo e se for trabalhar o anex, você fecha a oficina. Entendi. Hoje não acredito nem em oficinas para nada, mas ficou o trauma. É, isso aí é complicado, meu amigo. O que funciona é da seguinte forma. Você vai no hospital, por exemplo, e vai falar com o médico lá o seguinte, poxa, tocar a dor no peito, ele vai te pedir para fazer alguns exames. Referente a esses exames, ele vai te dar um remédio para tomar. Será que ele vai acertar de primeira? Você já passou por isso? Passar no profissional para tratar da sua saúde e ele não conseguir acertar de primeira? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, por exemplo. Mas a gente não pode desacreditar nas coisas, não, porque nem todo mundo trabalha da mesma forma. Nem todo mundo tem equipamentos específicos para tratar todo tipo de situação, beleza? Se for uma empresa honesta, ela vai fazer o seguinte, vai pegar o carro do cliente, vai mostrar qual é o defeito, se for o caso, filma o defeito, filma a solução, entrega para o cliente, fim de papo. O cliente vai ver como era o defeito, qual foi a solução, como o carro ficou depois e está resolvido. Esse tipo de coisa, se tiver com muita desonestidade, tem que fazer o que você fez aí mesmo. Você sai da empresa e deixa a pessoa trabalhar sozinha. E ela que ficou a consequência do que ela está fazendo, tá? Mas em oficina mecânica, é difícil da pessoa fazer muita trapaça, do jeito que o pessoal faz, igual você falou aí, na questão do ar-condicionado. É mais difícil do que o seguinte, depois que você pega o carro do cliente para poder dar manutenção, você quase que cria um vínculo ali com essa pessoa, e pelo menos aqui na B8 Mecânica, a gente costuma ligar para o cliente depois, para saber se ficou tudo ok, liga um mês depois, para saber se está tudo ok, tem a liberdade do cliente de entrar em contato conosco, para poder informar de vez em quando, se o carro apresentou algum defeito, algum barulho. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível e ser o mais honesto possível, porque se der problema de novo, vai voltar para a nossa mão, beleza? Mais um vídeo aqui, veja se o amortecedor está ruim com essa dica simples. Marbelino falou o seguinte, Bom dia, como fazer para trocar a bucha da barra estabilizadora? Análise que já respondia aqui antes. Diferença entre a altura do pistão e o bloco do motor. Esse detalhe ninguém fala para você, hein? O Aldo falou o seguinte, Talvez tenha por PMS de pistão e por correia dentada. Não ir pela engrenagem do verbequim. Se não for pela engrenagem, fica atrasado. O correto toda vez que trocar a correia, virar vela e deixar PMS, engrenagem do vira, deixar atrasado. Eu não entendi nada do que falou aqui, tá? O Aldo, se for possível, depois deixa uma descrição melhor aí, porque eu não entendi muito o que foi feito aqui não. Mas funciona da seguinte forma, de qualquer forma aqui, galera. Diferença entre a altura do pistão e bloco do motor. Toda vez que você faz a retífica do motor, você vai ter que fazer a retífica do motor, vai ter que trocar anel de segmento, vai ter que trocar casquino, vai ter que dar uma planeada no cabeçote e tem uma altura mínima que tem que ficar entre o pistão e o bloco do motor. O pistão vai passar um pouquinho para cima do bloco do motor. Essa altura tem uma medida que não pode ser ultrapassada. Eu mostrei como fazer essa medida nesse vídeo. Se você quiser saber como é, assista esse vídeo lá. É um vídeo muito instrutivo também. E a questão do PMS do motor, esse tipo de coisa, tem várias situações aí que o pessoal tem que tomar cuidado pelo seguinte. Todo mundo sabe o que é o PMS. Bacana? Mas poucas pessoas sabem o que é o PMS em tempo de compressão. Beleza? Tem essa diferença. Se a pessoa souber o que é o PMS em tempo de compressão, lembrando que o carro tem quatro tempos, ali ele vai conseguir fazer toda uma revisão do carro, inclusive com ajuste de válvulas, sem ter muita dificuldade, sem precisar ficar obedecendo tantas ideias erradas que o pessoal lança no mercado. A pessoa tem que ter o conceito correto de como funciona para poder trabalhar. Beleza? Se tiver isso aí, fica simples, não fica muito complicado. Mas nem todo mundo sabe direito disso. Às vezes a pessoa nem lembra na hora que está fazendo o serviço. Ela vai mais pelo rumo ali de como ela está acostumada a trabalhar e esquece desses pontos que a gente tem que ter muita atenção. Mas, ó, se for possível, depois manda de novo a pergunta para a gente, porque eu tento identificar certinho e te responder com mais clareza, tá joia? Outro vídeo aqui. Veja se o seu antecedor está ruim com essa dica simples. O Cido Lopes falou top. Muito top, top, né, Cido? Muito obrigado por assistir o vídeo aí, galera. Esse vídeo é um vídeo que bombou bastante aí. Se você puder, dá uma assistida nele lá. Veja se o seu antecedor está ruim com essa dica simples. Esse vídeo é muito bom, viu? Como lubrificar a embreagem dura e difícil para pisar, para trocar a marcha? O Thiago falou o seguinte. Top, ótima disca. Ótima dica. Eu, pessoalmente, uso uma seringa com uma agulha de 1mm, de 1ml, quer dizer, para fazer a lubrificação dos cabos. É muito mais prático e o desperdício de óleo é quase zero. Faço exatamente como no vídeo. Parabéns, continue com conteúdos assim. Thiago, muito obrigado aí por assistir ao vídeo. Você já fez no seu carro, sabe que é muito simples e sabe que funciona. Tem muitas pessoas que, às vezes, desconfiam, acham que não é tão simples assim. Mas muitas coisas são simples. Se você pegar para fazer, você vai ver que não é tão complicado. Porém, o que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte. Avalie se o tempo que você vai gastar para fazer o serviço vale a pena mediante o que você ganha por hora de serviço. Isso aí vai ser uma situação que eu vou pegar no pé do pessoal aí para 2023. Vale a pena levar para fazer um serviço na oficina mecânica ou vale a pena fazer em casa? Beleza? Se você ganhar mais do que, vamos supor aí, se você ganhar R$50,00 por hora de serviço, aproximadamente, sei lá, tem que fazer o cálculo. Dependendo do que você ganhar do que o mecânico te cobra para fazer o serviço, às vezes compensa você fazer em casa. Lembrando que quando você estiver fazendo o serviço, você não vai estar descansando e não vai estar aproveitando com a sua família. Às vezes compensa mais você levar para o profissional, que tem todas as ferramentas. Ele vai fazer o serviço, com isso você está dando descansado e fica sossegado. Mas, em 2023 nós vamos pegar firme nisso aí, hein? Outro vídeo, veja se o seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O Manuel falou, parabéns pela conduta simples e objetiva na explicação. É isso aí, Manuel. A gente tenta ser o mais objetivo possível, embora algumas questões aí a gente tem que fazer um vídeo mais detalhado, porque a compreensão de todo mundo não é igual, né? Tem gente que compreende de uma forma, tem gente que demora um pouco mais a compreender. Então a gente tem que explicar, às vezes, mais detalhadamente. Mas, muito obrigado por assistir ao vídeo. O Bruno falou o seguinte, limpeza certa é tirar o TBI e limpar. É isso mesmo, Bruno. Se você puder, tiver tempo para poder limpar o TBI, é bom, é super top. Só que na minha oficina eu faço o que é necessário para funcionar o carro e entregar o carro mais rápido para o cliente, sem onerar tanto na manutenção. Lembrando que a gente trabalha com revisão, tá? E as revisões aqui na oficina costumam passar dos mil reais. E se eu tiver que tirar o TBI para poder fazer a limpeza, é mais um que o cliente vai ter que pagar, beleza? A limpeza que eu faço por fora ali do TBI com ele montado é um preço. Se eu tiver que tirar o TBI é outro preço. Se a junta do TBI estiver ressecada, vai mais a junta. E se na hora de eu retirar o TBI o cabo de energia de alimentação dele tiver com problema e começar a gerar mau contato, é outro problema que o cliente vai ter que pagar para poder resolver. Então eu, ultimamente, normalmente na oficina, eu limpo com o TBI no carro. Porque é mais prático, gera menos defeito e é mais rápido de ser executado. E funciona muito bem. Se você pegar pelo parâmetro do scanner, a abertura do TBI, você pega o parâmetro, faz a limpeza, pega o parâmetro posterior, você vai ver que ele funcionou muito bem e pode fazer o reset no TBI sem medo nenhum. Fica bacana. Mas limpar também é bacana. Se você tem tempo de limpar, parabéns aí. Na oficina minha eu não tenho tanto tempo assim não. Nosso tempo é bem limitado. A gente faz o que o cliente pede. A gente explica para ele. Tem que fazer limpeza do TBI, tem que fazer rastreamento do carro, tem que entrar com o osciloscópio. Se o cliente falar assim, não, não quero que entre o osciloscópio no carro. Não tem precisão de fazer não. A gente não faz o serviço. Se ele falar que quer limpar o TBI, a gente faz a limpeza, retira o TBI. Inclusive, se ele quiser que a gente limpe até as válvulas do carro, a gente desmonta o cabeçote para limpar ela também. Não tem problema nenhum não, tá? Alguns carros dá para fazer com o carro no lugar, com o cabeçote no lugar, alguns tem que retirar o cabeçote. Beleza? Então, se o cliente quiser, a gente faz o serviço. Mais um vídeo aqui, o Ford Escort falhando. Onde está o defeito? O Alessandro falou o seguinte, a resolução é complicada, hein? É, é complicado, meu amigo. Alguns carros para dar manutenção, a gente acha que vai ser de uma forma e quando a gente pega, o carro está cheio de problema e para dar a solução, às vezes é bem complicado. Lembrando que quase todos os carros que chegam na oficina com problema de mau funcionamento, a gente faz de cara o teste de compressão do cilindro. Se tiver com problema, já para por ali. Beleza? É, bujão do cárter espanado e dica para não se dar mal na troca de óleo. O Jefferson falou o seguinte, show de bola, onde fica a sua oficina? A oficina fica aqui em Belo Horizonte, Vila Gerais, no bairro Cardoso. Bacana? Coloca na descrição aí do vídeo aí, D8 Mecânica, você vai ver onde fica a nossa oficina. Esse bujão do cárter, galera, ele tem um bujão cônico para quase todos os carros e se, por acaso, no cárter do seu carro ali, onde coloca o bujão dele, tiver espanado, você pode, tem a opção de colocar esse bujão cônico. Se você quiser, pode ser trocado o cárter também. Se você quiser, pode fazer uma outra rosca no cárter. Mas o correto, o que é mais prático, mais fácil e funciona, é colocar um bujão cônico. Bacana? Fica muito bom, funciona bem e você não vai passar raiva. É a verdade, é a pura realidade. Mais um vídeo aqui, cabo de vela, comparação entre marcas. O Cabeça MG falou o seguinte, NGK é o melhor. Ó, meu amigo, muito bom. Se você gosta da NGK aí, é bom, hein? Eu gosto da NGK, da Bosch, Magnete Maré, eu gosto de todos eles. O que tiver na outra peça para vender e me atender, bacana. Agora, se eu colocar no carro, testei com o osciloscópio e não funcionou, aí eu troco a peça, não tem o que fazer. Mas qualquer marca que atender, é isso mesmo. Eu não fico muito ligado a marcas pelo seguinte, galera. Tem alguns carros que você pega de fábrica, está com marca da Bosch. Está com peça da Bosch. Tem alguns carros que você pega de fábrica, está com peça da NGK. Qual que é boa, qual que é ruim. Eu não vou ter como comparar melhor do que um fabricante, né? Lembrando também que eles fazem aquela jogada para sempre vender peças da marca que eles quiserem lá, que eles fazem aquele acordo comercial. Mas eu não tenho como te falar o que é melhor do que a outra, não. Já peguei das duas marcas e das três, né? Para falar a verdade. Com defeito. Defeitos assim que era para ser coisa boba e deu defeito. Então, para mim, tudo é a mesma coisa. HB-Vit em revisão, sabe a importância do sistema de arrefecimento em detalhes. O Daniel Silva falou o seguinte. O meu maior receio é quando você passa o detergente de bardeador, ele entupir a galeria do motor ou até mesmo fazer o carro começar a fumar. Aí ferrou. Daniel, não tem muito disso não, tá? Quando você faz a limpeza do sistema de arrefecimento, normalmente eu informo para o cliente que o carro dele, se tiver com problema, vai aparecer. Mas o carro começar a fumar por conta disso, dificilmente. O carro fuma quando passa óleo para dentro da galeria de combustão. Quando ele passa água, costuma o carro superaquecer ou o carro parar de funcionar, beleza? Mas não costuma dar tanto problema assim não. É um ou outro carro realmente que dá problema. Mas se o seu carro estiver com reservatório de expansão de água ali já sujo, muito sujo, não tenha dúvida, o seu carro já está com um problema crítico. O que vai ser feito são paliativos para tentar resolver um problema grave que já existe no seu carro, tá? Lembra disso, o seu carro, se estiver com o sistema de arrefecimento sujo, já está com problema grave. Não tem muito o que fazer, daí pra frente só vai piorar, tá bom? O que dá para fazer é tentar tratar ele e pegar na mão de Deus aí para poder torcer para ele não dar defeito a mais. Mas a chance existe. Citroën C3, como trocar a correia de acessórios fácil? O melhor vídeo que você já viu. Muito fácil esse vídeo, galera, se você não assistiu ainda, assiste lá, você vai ver que é facinho, facinho. Porém, às vezes você vai precisar de uma ferramenta ou outra aí para poder facilitar seu serviço. O Dan Luiz falou o seguinte, top demais, ser louco, mais fácil que isso, só duas vezes isso. Amigo, me tira uma dúvida, quando eu tenho que trocar a correia também, troco o tensor? O ideal é trocar os dois ou só a correia? Ô, Dan. Dan Luiz, né? É isso mesmo. O som vai funcionar da seguinte forma, quando você troca a correia dentada, troca a correia de acessórios e troca o tensor tudo junto. Bacana? Entre uma troca da correia dentada e outra, você vai ter que trocar a correia de acessórios pelo menos mais uma vez. Vamos supor que você troca a correia dentada com 50 mil quilômetros. Com 25 mil quilômetros, aproximadamente, você vai ter que trocar a correia de acessórios. Dificilmente vai ter que trocar o tensor da correia de acessórios, tá? Mas quanto para trocar a correia dentada, aí sim é bom trocar tudo junto. Tanto o rolamento tensor, quanto o rolamento auxiliar. Agora, isso aí vai muito de avaliação. Se a cada 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros ou 20 mil quilômetros, você tirar essa correia, fizer análise nela, vê se ela está danificada, tem que fazer a substituição. A correia de acessórios, ela danifica muito mais que a correia dentada, porque ela fica exposta, é uma correia que fica exposta, sobre aí, às vezes cai pedra nela, sujeira, água direto. Então, ela dá muito mais defeito que a correia dentada, tá bom? Mas a troca é bem bacana aí, bem simples, né? Você gostou aí, né? Eu também gostei muito de trocar, muito fácil. Como trocar a articulação axial? Fácil com ferramenta específica. O Mike falou o seguinte, muito bom, quem não vê esse vídeo aí também, viu, galera? A articulação axial é uma peça que dá muito defeito, ela fica mole e, às vezes, começa a fazer um ruídozinho, porque está com folga e a pessoa não vê. E para achar ela, às vezes, é um pouquinho difícil. Então, se você tirou ali o terminal de direção, balançou a articulação axial, se tiver mole, se possível, já troca ela, porque se ela não tiver com defeito, vai dar defeito em breve. E com ferramenta específica para trocar ela, é uma delícia. Muito bom, muito fácil. Veja se o seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O Silvio Ruiz falou o seguinte, ótimo profissional, parabéns. Muito obrigado, Silvio. Fico feliz por ter gostado do vídeo aí. E temos outros vídeos aí bem parecidos com esse, viu? Porque você está assistindo aí, você vai gostar bastante. Mais um vídeo. Bobina do Gol Voyage, Fox, Polo, com defeito muito comum. O Francisco Alves falou o seguinte, muito top esse vídeo. Muito bacana, né, vídeo? Esse vídeo eu fiz já tem bastante tempo, viu, galera? Mas é um defeito meio que crônico aí para os motores, para as bobinas da Volks. E às vezes dá defeito, a pessoa fica procurando um punhado de problema aí, é só a bobina que está com defeito. Com o axiloscópio, costuma pegar muito defeito, muito fácil. Sem o axiloscópio, é brabo, viu? Mais um vídeo aqui. Vejo como testar os amortecedores e o coxinho do seu carro sem erro. O Motorola G5 falou o seguinte, verdade, rapaz. Vejo isso pra caramba. Achava que era normal a roda ficar mais no ar do que no chão. Não é não, viu, galera? Quando o carro está passando em alguma irregularidade no assalto aí, a roda tem que ficar com o máximo tempo em contato com o solo, o máximo possível. Quanto menos tempo ela estiver em contato com o solo, mais o carro vai perder a estabilidade. O outro vídeo aqui que é respondendo aos inscritos de 25 do 12, o Eldon falou um ro-ro-ro, feliz Natal. Feliz Natal por você também é atrasado, agora é feliz ano novo, já estamos aí próximo pra entrar no próximo ano. E muito obrigado pra assistir aos vídeos, viu? Esses vídeos respondendo aos inscritos como se fosse ficar grande, viu, galera? É pra tirar dúvidas da galera mesmo. Então, vamos ver aqui o próximo. Oficina Neto Car. Feliz Natal, estamos juntos em 2023, Neto Car. Feliz Natal e feliz ano novo pra você também, cara. Tomara que, no ano, oficina Neto Car, né? Tomara que em 2023 você fique exausto de estar no trabalhar, que você tenha bastante serviço, mas serviço top, serviço bom, porque serviço daqueles de cliente pelinha, ninguém merece. Serviços que sejam justos pra um mecânico, que você consiga resolver com muita facilidade aí. Mais um vídeo aqui, barulho de escapamento que te faz enlouquecer. A Elisângela falou o seguinte, obrigado, o meu tá com esse barulho. Tá bem, parece que lá no rolamento, parece que tá um rolamento solto lá dentro do escapamento. É, o catalisador costuma estragar, galera, e soltar os pedaços dele, você tem que tirar o escapamento pra poder tirar esse pedaço do catalisador. Aí vem a outra parte da manutenção. Se possível, o ideal é trocar o catalisador, porque ele já tá quebrando e tá danificado. Porém, um catalisador novo, hoje em dia, custa aproximadamente uns mil reais. Novo na concessionária, mais de dois mil e quinhentos reais. Original de fábrica, né? Então a gente tem que avaliar também se o cliente vai dar conta de fazer essa manutenção. Como eu disse agora há pouco, falar que vai fazer tudo é muito fácil, mas na hora de pôr a mão no bolso, pra poder realmente dar manutenção, fica complicado. Lembrando que aqui na OV8 Mecânica a gente trabalha com a revisão, nós trabalhamos aqui com a revisão. E quando pega um tipo de problema desse, que só uma peça custa mil reais, o cliente costuma ficar de cabelo em pé, porque ainda tem o resto da revisão pra fazer. Ainda costuma achar mais defeito no carro, beleza? Mais um vídeo aqui, limpeza do TBI, corpo de borboleta, rápida e frescura. O Ronaldo Serqueira falou o seguinte, não existe risco de explosão no coletor fazendo esse procedimento com o motor ligado? Ronaldo, dificilmente. A não ser que você não acelere o carro e jogue muito descarbonizante dentro dele, tá? Mesmo se você pegar o carro com a rotação baixa e jogar muito descarbonizante, o que vai acontecer é ele apagar. Ele vai parar de funcionar. Você vai ver que o motor vai começar a tremer demais e ele vai morrer. Simplesmente isso. Aí é claro, se você continuar jogando combustível lá dentro, qualquer tipo de combustível, pode correr risco de quando você ligar o carro ou dar um calço hidráulico ou dar uma explosão. Esse risco existe. Mas fazendo com o carro ligado, acelerado, não existe problema nenhum, tá? Todo tipo de ar ou de combustível que entrar no TBI, ele vai ser queimado. Se entrar em excesso, vai dar mistura rica, o carro vai apagar. Se entrar com falta, se for entrar pouco combustível ali, ele vai dar mistura pobre e também o carro vai apagar. Vai ficar fraco até apagar. Tá jóia? E foi boa a sua pergunta pelo seguinte. Tem muita gente que não entende como funciona o sistema e começa a falar um cunhado de coisa. Ah, porque vai... Por exemplo, já teve gente que falou que o carro explode se fizer esse procedimento. Afirmou que explode. E a pessoa não sabe o que é uma mistura rica no sistema de injeção. Então, fica complicado, né? Até de responder a pessoa, porque ela não tem a mínima noção do que está acontecendo. Mas como você perguntou aqui, não existe um risco? Existe, mas é muito baixo. Muito baixo. Porque se o carro der mistura rica, ele apaga. Ele para de funcionar. Tá jóia? É, jipe, lembrando também, galera, que o carro só tem uma ignição quando as válvulas de admissão e de escape, elas estão fechadas, tá? A ignição é sempre com o motor ali com compressão máxima e as válvulas fechadas. Então, não tem como ele explodir antes. Porque não tem centelha antes do coletor de admissão. Não existe centelha. A não ser que o carro estiver com outro defeito, que é uma fuga de centelha. Aí a centelha vai correr o motor, pode ser que dê algum problema ali. Mas o risco é muito baixo, tá? Muito, muito, muito baixo. Jipe Renegade, troca da partilha de freio. O Gerson falou o seguinte. Ótimo trabalho, irmão. Continue assim. Você ajuda muito. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Gerson. Obrigado por assistir o vídeo. E como eu disse aí, digo sempre, são alguns sistemas de investir que são fáceis. Você pode fazer a troca da partilha na sua casa, não tem tanto segredo. O segredo que tem, não chega a ser o segredo, está explicando no vídeo. Mas você tem que avaliar se vale a pena fazer na sua casa. Por exemplo, a roda do Jeep Renegade é uma roda pesada. Se você se acidentar, não valeu a pena você ter feito o serviço na sua casa. Veja se o amortecedor está ruim com essa dica simples. O Eldon mandou um joia. Muito obrigado aí, Eldon. Sei que está nos vídeos aí nossos, compartilhando aí o nosso conhecimento. Mais um vídeo. Veja como testar o amortecedor e coxinha do seu carro sem erro. O meu cliente falou o seguinte. Sua aula foi excelente. Muito obrigado, Euclides. Fico feliz por ele ter gostado aí do vídeo. Agora, barulho no escapamento que te enlouquece. O Universo Circus fala o seguinte. O meu está do mesmo jeito. Eu procurei demais. E deu um kkkkk. É, meu amigo, o meu também aqui. Esse problema eu procurei por duas vezes. Gastei quase a metade do dia tentando achar esse problema. E fiquei muito feliz quando eu achei. Agora, se der o mesmo problema, já sei onde procurar primeiro. Bacana? Muito obrigado por assistir ao vídeo, hein? O último que eu vou responder aqui, viu, galera? O beijo do seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O Oceano Cláudio falou o seguinte. Valeu, show. Muito obrigado aí, Cláudio, por assistir ao vídeo. E esse foi o último respondido do dia. Muito obrigado a você que assistiu todo o vídeo aí. Você que tem acompanhado o nosso vídeo durante o ano de 2022. Para 2023, te peço que continue assistindo aí nossos vídeos. Se você tiver dúvida, se inscreva no canal e deixe sua pergunta. Que aqui é só responder aos inscritos. E em 2023, possivelmente, nós vamos ter mais vídeos semanais, tá? Eu vou ter os vídeos das 16 horas e, possivelmente, um vídeo por volta das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, respondendo um ou outro inscrito. Bacana? Muito obrigado aí, galera. E até o ano que vem. E aí Tchau. Tchau. Tchau.